Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre os planetas benéficos funcionais e os maléficos funcionais para o ascendente em gêmeos que no mapa astrológico do sul da Índia, a constelação de gêmeos se localiza nessa caixinha onde nós demarcamos com uma linha. Então, gêmeos é indicado pela casa 1, câncer a 2, leão a 3, virgem a 4, libra a 5, escorpião a 6, sagitário a 7, capricórnio a 8, aquário a 9, peixes a 10, ares a 11 e touro a 12. E para os geminianos de ascendente, o planeta mais auspicioso que vai se comportar como um benéfico funcional vai ser Saturno, pelo fato de que Saturno tem o seu signo mula tricona na casa 9 e quando um planeta tem o mula tricona na 9, ele majoritariamente dará os efeitos de uma casa tricona e a 9 é a mais poderosa de todas as casas tricona. Por outro lado, Saturno também rege a casa 8, que é classificada como Dostana, representa crises, humilhações, desgraças. Então, pelo fato de Saturno ter uma relação de amizade com Mercúrio, que é o regente do mapa e Mercúrio também ter uma relação amicável com Saturno, Saturno vai se comportar como um benéfico funcional para os geminianos de ascendente. E o segundo planeta mais auspicioso vai ser Vênus, pelo fato de que ela tem o seu signo mula tricona, Libra, na casa 5, que é uma tricona e a segunda mais auspiciosa deste grupo. E Vênus, majoritariamente, por ter o mula tricona aqui, vai dar os efeitos de uma tricona. Mas Vênus também rege a casa 12, que é classificada como Dostana, porque ela representa inimigos ocultos e perdas. Então, a Vênus, ela tem essa outra faceta, mas por ela reger uma tricona, o bem deve prevalecer sobre o mal. Então, Vênus será um planeta que produz graciosidade para este ascendente. O terceiro planeta mais auspicioso é Mercúrio, porque ele rege a casa 1, que é uma tricona, e a terceira mais auspiciosa deste grupo. E Mercúrio tem o seu signo mula tricona virgem na casa 4, que é uma casa kendra ou angular. E Parássara menciona que quando um benéfico tradicional rege duas angulares, ele tem os seus poderes benéficos comprometidos. Mas pelo fato de A1 ser uma tricona, o efeito de kendradipatia dosha é anulado e Mercúrio será um aliado. Agora, Marte vai ser o planeta mais terrível para os geminianos de ascendente pelo fato que ele rege a casa 11 e tem o seu signo mula tricona Ares aqui. E a 11 é classificada como destruidora de Raja Yoga. É uma casa trechadaia que representa ganância e isso era, segundo os antigos, um elemento antagônico para a busca espiritual. E Marte também rege a casa 6, que está também dentro do grupo das casas que provocam um maléfico funcional. Então, Marte vai causar confusão para vocês com esse ascendente. O segundo maléfico vai ser o Sol simplesmente pelo fato de ele reger a casa 13 e ela ser uma casa problemática. O Sol vai ser um planeta cruel para este ascendente. Eu coloquei Júpiter como sendo neutro pelo fato de que ele rege a casa 7 e tem o seu signo mula tricona sagitário aqui fazendo de Júpiter o planeta matador para vocês com esse ascendente. Mas Júpiter também rege a casa 10 E tanto a 7 a 10 são duas casas angulares e Parashara menciona claramente que quando um benéfico funcional, que é o caso de Júpiter, rege duas angulares, ele provoca kendradipatia dosha e os efeitos auspiciosos são transformados em inauspiciosos. Mas não significa que o planeta vai se comportar como um maléfico funcional. Fica ao critério do astrólogo. Se você tiver Júpiter exaltado, domiciliado no Nakshatra, regido por ele mesmo, ele se comportará como um benéfico. Mas se ele estiver debilitado ou em constelações inimigas, ele vai ser uma fonte de angústias. A mesma coisa ocorre com a Lua, porque ela se enquadra como um planeta neutro pelo fato de ela reger a casa 2, que é uma outra casa matadora, fazendo da Lua um planeta capaz de provocar perigos e estresse, cansaço na vida dos geminianos de ascendente. Mas a Lua gosta de Mercúrio. Mas Mercúrio não gosta da Lua. E isso pesa para ela ser enquadrada como um planeta neutro para este lagna. Mas você deve olhar se a Lua está exaltada, domiciliada ou no Nakshatra, regido por ela mesma, porque ela vai se comportar de maneira graciosa. E se estiver debilitada ou fazendo conjunção com inimigos, ela pode trazer conflitos para vocês. Então agora fica muito mais fácil saber o efeito que os benéficos Saturno, Vênus e Mercúrio vão causar por trânsito ou por Mahadasha, porque eles vão imprimir as características benevolentes das casas as quais eles regem. A mesma coisa ocorre com os maléficos funcionais que vão por trânsitos ou Mahadashas imprimirem as características conturbadas das casas que eles regem. Dizem que é preferível você ter um benéfico funcional dentro de uma angular ou de uma tricona para que as benesses sejam otimizadas e não é muito bom tê-los em casas dos Tana ou Trichadaya, porque os efeitos dhármicos podem ser desperdiçados. A mesma coisa ocorre com os maléficos. Não é tão bom tê-los em casas tricona, porque as potencialidades dos maléficos que servem para produzir capacidade de você competir e instinto de sobrevivência, de lutar pela vida, podem ser severamente desperdiçados. Então, é preferível tê-los, os maléficos funcionais, em casas maléficas para eles terem as suas qualidades potencializadas ou otimizadas. É fundamental você aplicar essa análise no seu mapa védico que utiliza o zodíaco sideral que é ajustado à posição astronômica das estrelas. Se você tentar aplicar essa análise no zodíaco tropical utilizado na astrologia helênica, você não será tão preciso. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana e seja sempre ligado. E, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.